Venha, pode vir me mostrar Venha logo, pode vir me propor Lenha pra fogueira queimar Faz de lenha pra que eu possa compor E de todo amor que senti Pude além de mim te encontrar Sentenciei, absorvi Pra no fim poder desmanchar Vem me faz teu par Dá-me tua cor É preciso mergulhar Deu nas cartas, não parou Paraíso para amar Quando a vida tem sabor Quando se acabar terá valido a pena Cada dilema, cada problema, cada poema Triunfos e traumas, as pedras e as palmas Quando se acabar terá valido a pena Pra chegar até aqui Risos que chorei e choros que sorri Frágil harmonia entre não e sim Pra amanhecer o dia, amanhecer em mim Vem me faz teu par Dá-me tua cor É preciso mergulhar Deu nas cartas, não parou Paraíso para amar Paraíso para amar Quando a vida tem sabor Vem me faz teu par Dá-me tua cor É preciso mergulhar Deu nas cartas, não parou Paraíso para amar Quando a vida tem sabor Pra amanhecer em mim Pra amanhecer em mim Obrigado.